Fala galera, bom dia, bom dia, hoje vou gravar um vlog da minha manhã com a Lili, tudo que eu faço na minha manhã e vou mostrar pra vocês aqui. Agora são seis, seis e meia da manhã, a gente tá acordando cedo ultimamente, eu tô acordando um pouco mais cedo pra dar uma, levar o pipoca, fazer xixi e, né, vamos lá, começar aí, eu espero a Lili se acordar pra pegar ela, pra tá, se fazer as coisas dela e vou gravar pra vocês aí. Todo dia eu levanto lá por seis e meia, sete horas da manhã, eu levanto um pouco mais cedo pra poder dar tempo de fazer minhas coisas, ir pra academia, dar uma volta com pipoca e pra dar tempo de fazer as coisas, né, que com filha a gente tem que se adaptar com os horários. Que isso, que isso, meu grandão, que isso, meu garoto, vem. Que isso? Que isso, meu garoto, vem aí, tá, já fez xixi? Toca aí, pipoca, toca aí. Não, toca aí, a outra, a outra, a outra, patinho, toca aí. Obedite. Tomando um cafezinho da manhã dele. E aí, já foi lá, meu? A Tassi falou, ó, por que que você não grava vlog dessa manhã, né? Minha manhã é meio, meio parecida toda, todo dia, né? Igual agora, tem que, ó, pipoca, ó, tem que lavar esse quintal, tá aqui todo, todo dia tem que lavar esse quintal aqui, esse corredor. Porque, por mais que eu leve pipoca, fazer xixi, ele, no decorrer do dia, ele faz aqui, né? Hã, cara? No decorrer do dia, ele faz aqui, então todo dia tem que jogar uma água nesse quintal aqui. Agora, preparar o café da manhã da, da Tassi da Lili. Como eu acordo mais cedo, eu deixo o café pronto pra ela, sabe? Vamos ver, ó. Ó a geladeira. Olha, ó de cheia que tá. Vocês tinham curiosidade de ver a geladeira da Tassi, ó. Tem muita coisa, não. Você vai pegar a uva, cara. Ele ama. A Tassi nunca, nunca gosta de dar uva inteira pra Lili, sabe? Ela sempre gosta de cortar no meio, ela tem medo da, da Lili se afogar. Uma, a uva, a Lili ama fruta com, quando tem muito líquido, sabe? Tipo, igual melão, a uva tem bastante, a melancia, ela ama essas frutas assim geladas, sabe? E nisso a gente aprendeu com a Lili, a Tassi passou pra Lili, né? Tipo, comer muita fruta. A Lili ama fruta, mas a Tassi mesmo aprendeu com ela a comer fruta. Porque eu sempre pego um pouco a mais assim pra Tassi, pra Lili, a Lili come muita. E então a gente acabou aprendendo com ela a comer fruta também, assim, sabe? Então vendo ela comendo dá uma vontade de comer. Café da manhã finalizado. Eu sempre faço uma, boto uma fruta ou um pão quente, ou às vezes um pão com ovo. E eu vou levar lá pra cima, lá. Eu tava comentando que a Tassi antes, antes quando ela só era ela, eu levava um prato só e um copo. Agora com a Lili, até no começo da Lili, eu levava um prato e uma frutinha pra Alícia, tudo assim. Agora você tem que começar a levar na bandeja já, porque as duas comem. Pelo amor de Deus. Treininho finalizado. Eu, de terça e quinta, eu venho na academia do condomínio onde eu moro. E de segunda, quarta e sexta, eu vou numa casa fitness, que é de um amigo meu. Porque se treinar sozinha é difícil, hein? Já sou meio preguiçoso, mas treinar sozinha é mais complicado, né? Agora eu vou voltar pra casa, pegar a Lili e dar um banho nela. E isso aí. Cheguei da academia e não levantou ainda. Cheguei lá. o papai vai abrir você acordou agora tá gostoso vamos tirar isso vamos tirar isso nosso cabelo colocou né e agora você ajuda o papai pegar eu amo eu não papai pegou ah você ama também papai pegou o suco de uva para você bom dia todo dia vida eu tenho milhares de vídeos no meu celular ela abre a porta será que papai lembrou de mim é o café da manhã dela papai lembrou de você você não deu beijinho no papai ainda não é um beijinho de bom dia a mamãe ela senta aqui para comer a gente toma café todo dia sentada aqui por isso que ela já sentou a gente toma sentada eu tenho várias fotinhas a gente sentadinha aqui ó nossa tava com sede toma 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 sua ovinha toma por favor já toma toma tem que te castigo você é você não toma o suco nossa quem vê é uma casa cheia de castigo vai ele não não é se você congelou calma você Ah, eu quero o seu uau uau. Ei, ei, ei. Quem que fez essa bagunça aqui? Eu. Quem? Eu. Então vamos catar? Vamos de catar. Estou gravando o vlog hoje, Cão. Tá. Olha, eu vi que você estava filmando mesmo, mas não sabia que era um vlog. Você falou, grava uma vez um vlog da sua manhã. Nossa, então posso falar? Bom dia, bom dia. Chegou. Posso falar o que eu estou fazendo? Não, o vlog é meu, não vai ser. Não perde tempo, gente. Eu estou me maquiando e estou... Estou me amando um açaí nesse calor. E vou arrumar meu cabelo, estou com o cabelo preso para arrumar. E olha, Lilian, já tomou banho? Pentear cabelo? Trocar de roupa? E brim? Tá. Eita. Bom dia? Bom dia, né, galera? E aí, Cão, o que chegou aqui para a gente? Chegou uma para você lá na sua casa. Não chegou, não? Eu já postei nesse powerzinho. Os irmãos, o Inque? Os irmãos Inque. Inque? Ali, ó. Mandaram para a gente uma mesinha. A gente já abriu, já. Ó. Eles fazem imóveis, né, Chico? Isso. Eles são lá de Santa Catarina. Caraca. Você vai ajudar o papai, Lili? Vamos ajudar o papai a montar? Toca aqui, então. Você tem, então, irmão? Ei. Não, filha. Isso. Eita. Viu? Ó a malinha nossa, que chicão. Essa malinha nossa de trabalho, irmão. Vida. Ó, comendo de novo, gente do céu. Viu? Uma malinha nossa de trabalho. Bota essa malinha aí, hein? Tá CELIC. CELIC LUT. LUT. Ó, equipada mesmo, hein? Ih, tem até furadeira, irmão. Não, aqui tem, hein, chicão. Cadê a furadeira dela? Aqui, ó. Tem a furadeirinha. Parafusadeira, não é? É, mas será que funciona? Vamos? Funciona. Finalizamos, chicão? Ainda não, tá quase. Fácil demais, irmão. Fácil? Vamos lá parafusar, vamos lá parafusar, hein? Vamos, papai? Fala pro tio Chico. Vamos, papai, vem e dá a mãozinha. Vamos comer. Vamos comer agora, tá pronto o almoço? Vamos comer, tio Chico. Vamos lá, papai, gente. Vamos comer, tio Chico. Chama a mamãe para comer? Vamos, vamos pôr uma roupinha, né? Papai, para não ir peladinho. Vamos, vamos lá. Vamos, papai. A menina tá pronta hoje. Tem peixinho frito, arroz e salada. Hum, agora sim. Fete. E aí? Tá gostoso? Vamos comer? Vamos. O que que tem aí? Ela tá numa fase muito natural, né? Ah, não. Ela não quer pôr roupa. Ela quer, digamos assim, ao ar livre, pé no chão, puxou a mãe dela, né? Papai, tira arroz. O pai dela que lute, porque eu adoro picar de pé no chão. Tirar arroz. Deixa o papai pegar o arrozinho para você. Tirar arroz. Eu vou picar pra você. Ó quem chegou. Ó quem tá gravando o vlog hoje. Ó quem tá gravando o vlog hoje. Escutou? 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 Provou? Você falou bastante no seu vlog, amor? Você tá fazendo o vlog? Falou. Falou? Falou mesmo? Não sei. Eu tô louca pra assistir esse vlog. Vai pegar. Já pegou. Vamos? Não, não quero. Ah, eu tô... Minha mão costa pra pegar o celular e gravar? Pode pegar, então. Costa? Não. Que eu prefiro. Mas dá uma montagem. Deixa eu explicar, Zay. Então explique aí. Finalizou, Chicão? Finalizado, cara. Olha só. Só faltou churrasco agora. Se o irmãozinho que quer contratar eu, meu irmão, tô à disposição pra montar. Olha a gavetinha. Fechando. Só faquinha aqui pra cortar. Tá meio torto, mas tá fechando. Tá fechando. E a rodinha? Rodinha, ó. Tá funcionando? Você vem aqui, ó, galera. Beleza? Fotografia, por exemplo. Se eu quiser usar pra fotografia, meu irmão. Vou pôr a caminhadinha aqui, o notebook. Ó, cara. Vou entrar a fotinha no estúdio aqui. Põe aqui o maquinário. Vamos lá pra parte 2. Vamos pra parte 2. Tá gostoso? Depois do almoço? Eu saio pra gravar um minutinho. O que é isso? O que é isso? Sorvete que parece o Danone. Ofereça pra mamãe. Hoje, mamãe, depois de escovar o dente. Eu acabei de escovar o dente. Ó, Cintia, Chiana. Depois de comer. Eu acabei de escovar o dente. Ah, que esperta. Nossa, que legal. Depois de comer. Mas eu acabei de almoçar e escovei o dente. Que educada a vida. Depois de escovar o dente. Ei, pra mim também. Tem mais um, Vida? Por quê? Tem mais um pra você copou. Tem sim pra mamãe. O papai comprou pra mamãe. É porque é o dente. Você tá com ruim já. Esse é outro dia. Tem mais isso aqui também, ó. Hã? Você tá chocando sorvetinho? Ah, mamãe vai comer fruta. Eu falei no vídeo que a Alícia mudou você. Né? Porque você tá querendo mudar ela. Tá gostoso, Lili? Tá. Ela gosta da fruta. Não, mamãe. Tá gostoso. Ah. Opa! Mamãe, pode comer tal. Pode comer tudo. Pode comer esse. Vamos na onde que a gente vai? Filha. Vamos. Mas é o carrinho seu aqui, ó. Depois a gente anda com o carro do papai. Vamos andar com o seu primeiro. Vamos botar esse. Mas a gente vai no parquinho aqui embaixo. É pertinho. Precisa ser esse. Vamos. Corre. Vamos. Ela já almoçou, chupou sorvete. Agora vamos andar de carrão. Chegamos na hora que a gente chegou, Lili. No parquinho? No parquinho? No parquinho. Sim. Quem você trouxe? Eu trouxe. Fala pra galera. Agora eu vou brincar com o papai um pouquinho, gente. E pra ele também. Vamos. Vamos brincar lá. Eu vou brincar. Isso é muito comédia não, menina? Isso aí. Vamos. Agora eu e a Lili vamos brincar, né, Nili? A mamãe ficou... A Tassi ficou trabalhando. Tinha umas fotos pra fazer hoje. Hoje ela não vai gravar vídeo, não. Então por isso que eu tô gravando aí. Mas ela tinha umas fotos pra fazer hoje. Uns trabalhos pra entregar. Por isso que ela não veio hoje. Normalmente ela sempre vem com a gente brincar. Você vai subir pela escada ou por aí? Dá a mãozinha, papai. Ó quem eu trouxe. O Olaf. Ele é um neninho, ó. Sabia que dá pra você dormir com ele? Ele é vestido de Olaf. Ele é vestido de boneco de neve. Você não acha que você é muito corajosa, né? Papai, minha ajuda. O que aconteceu? Eu não ajudo. Ah, você tá com medo? Dá a mãozinha. Ele fala que você era corajosa. Ei, eu vou primeiro. Na onde você vai descer aqui? Dá a volta aqui, ó. Desce aqui, papai. Quer descer o Olaf primeiro, você? Nossa! Agora você vem? Desça você. O Olaf não pode ficar na grama. Desça então, desça. Levanta a mãozinha. Vem que o papai vai pegar você. É muito lindo. Vem. E eu já vou finalizar... Oh, você tá soltando a mão, ué. O que você tá fazendo? Eu já vou finalizar o... Nossa, meu olho tá ardendo, velho. Eu já vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é a rotina nossa na manhã, né, Lili? Normalmente a gente vem pro parquinho antes do almoço. Só hoje que o almoço ficou pronto mais cedo. E a gente conseguiu almoçar e depois vir pro parquinho, né, Lili? Deu pra chupar sorvete. Gostou de brincar? Né? Isso aí, galera. Curta esse vídeo bastante aí. Se inscreva no canal. E valeu!